Dia 15 de novembro é doutor Gustavo e Fabiele pra fazer mais furaço Pra fazer mais furaço, faz dois dois e gira a gira É o doutor pra cuidar das nossas vidas, com Fabiele vou ficar feliz da vida Pra fazer mais furaço, faz dois dois e gira a gira É o doutor pra cuidar das nossas vidas, com Fabiele vou ficar feliz da vida É 22, doutor Gustavo e Fabiele pra fazer mais furaço Tá vindo aí, nós vamos te falar, nessa gestão temos obra em todo lugar Ah, doutor mostrou que sabe trabalhar Fabiele chegou pra se unir ao doutor, mulher que o povo nunca abandonou Mas agora unidos tão prontos pra gente, é a força do amor pelo voto livre e consciente Pra passar oposição pra sempre, pra fazer mais furaço, faz dois dois e gira a gira É o doutor pra cuidar das nossas vidas, com Fabiele vou ficar feliz da vida Pra fazer mais furaço, faz dois dois e gira a gira É o doutor pra cuidar das nossas vidas, com Fabiele vou ficar feliz da vida É 22, doutor Gustavo e Fabiele pra fazer mais furaço